Bom dia a todos. O tempo urge e, portanto, vamos tentar não perder tempo. Quero cumprimentar os colegas moderadores, o Dr. Miguel Mendes e o Dr. Carlos Martins, que está em casa. Todos os colegas presentes nesta sessão, os preletores e também os que estão em casa ou fora a acompanhar-nos online. Todos os colegas sejam bem-vindos a esta sessão. Agradeço naturalmente à Sociedade Portuguesa de Cardiologia, à Comissão Organizadora, o privilégio que me dá de ser moderador desta sessão conjuntamente com o professor Miguel Mendes. Posto isto, vamos abordar o primeiro tema, as novas guidelines europeias no tratamento da hipertensão. Quais os novos valor-alvo e as melhores estratégias para os alcançar? Será orador o Dr. Bruno Cordeiro Pissarra, cardiologista do Hospital Débora. Bom dia a todos. Antes de mais, queria pedir desculpa por alguma rouquidão inesperada. E agradecer à Comissão Organizadora o convite para estar aqui presente. Espero que todos me possam ouvir em corretas condições. Saudar-vos a todos e aos que estão em casa a assistir a vossa presença. Ora bem, como a mim falar sobre hipertensão arterial nas guidelines de 2018. Ora, valerá a pena falar de hipertensão em 2018, neste caso em 2019? Eu diria que sim. Sim, porquê? Porque sabemos que a hipertensão arterial é talvez o principal fator de risco que nós temos e conhecemos há muitos anos e que conseguimos controlar ou modificar se tivemos uma atitude proativa. De facto, os primeiros slides têm a ver com isto. Sabemos que os doentes que forem tratados para a hipertensão arterial conseguem reduzir, francamente, o risco de doença coronária, de AVC ou até de mortalidade cardiovascular. E sabemos que, assim que começamos o tratamento, como vemos aqui, logo ao fim de 6 meses, o benefício começa logo a existir. Portanto, devemos ser ativos e proativos, neste caso, no tratamento da hipertensão arterial e logo assim que diagnosticamos a hipertensão arterial. Ainda assim, estes já são dados um pouco mais antigos, mas que não diferem muito da nossa realidade atual, sabemos que a taxa de controle dos doentes hipertensos é francamente reduzida, apesar do arsenal terapêutico e de constantemente saírem guidelines a reforçar a importância do controle da hipertensão arterial, sabemos que a taxa é reduzida. Aqui estão vários países da Europa, Portugal não é muito diferente destes países e destas taxas. Assim, há, obviamente, necessidade de, x em x tempo, saírem-nos guidelines com as novas atualizações do que há no tratamento e diagnóstico da hipertensão arterial e em 2018 saíram mais umas, vamos abordá-las então. Pediram-nos para fazer as apresentações de forma prática e através de um caso clínico. Então, o caso clínico que eu vos trago é um homem de 72 anos, com o banal da nossa consulta, diabético, dislipidémia, excesso de peso, tem uma doença renal crónica com clínice de creatinina à volta dos 50 ml por minuto, teve um enfarte inferior em 2015, fez hoje a postura da coronária direita, ficou com uma função ligeiramente reduzida e tem uma fibração auricular paroxística diagnosticada em 2017. E aparece na nossa consulta, não controlado, com uma tensão arterial de 150-94. E aqui surge a primeira pergunta que eu quero lançar à plateia, que é, qual é o grau de hipertensão deste doente? Se temos uma tensão arterial normal alta, uma tensão arterial de grau 1, grau 2 ou grau 3. Podem votar no vosso sistema de televoto, se faz favor. Eu aproveito para dizer aos colegas que estão a seguir-nos em casa, em relação, quando quiserem votar no televoto, durante agora esta sessão, devem clicar onde diz módulo 2, está bem? Aparece aí sexta-feira, mas é engano, está bem? É módulo 2 que conta, ok? Por favor. Ora bem, temos aqui os resultados da votação. A maioria, cerca de 60%, votou a hipótese B, portanto, hipertensão arterial grau 1, mas houve aqui alguns dispersos pela hipertensão grau 2 e pela hipertensão grau 3. Vamos ver então qual é o nível, o grau de hipertensão deste doente. Recordo, tensão arterial 155-94. O que é que nos dizem as recomendações europeias para este doente em concreto? A definição e os graus de hipertensão mantêm-se das últimas recomendações e para este doente em concreto, estamos no nível de hipertensão grau 1, portanto, com uma sistólica entre os 140-159 e ou uma diastólica entre os 90-99. Portanto, a resposta é, temos uma hipertensão arterial de grau 1. Isto não mudou nas últimas recomendações. Agora, quando avaliamos um doente com hipertensão arterial, não nos interessa só o valor da tensão arterial. Temos que avaliar o doente como um todo. Isto é uma verdade lá para Alice, mas é verdade. Isso permite-nos estratificar o risco do doente. E o desafio que eu vos lanço a seguir é, qual é o risco deste doente? Temos um doente de baixo risco, moderado risco, alto risco ou muito alto risco. Podem voltar. Recordando, doença renal crónica conta com clínica de 50, já um doente diabético com um doente com enfarte e com uma fibração auricular paroxísta. Além dos 72 anos, ao vivo. Ora bem, a votação expressou que a maioria das pessoas diz que é um doente muito alto risco. Eu concordo perfeitamente que é um doente muito alto risco. Ainda assim subsistem algumas dúvidas se é um doente de alto risco ou de moderado risco. Vamos então seguir sempre a mesma lógica, a seguir à pergunta, o que nos dizem as guidelines. E o que nos dizem as guidelines é que todos os doentes hipertensos devem ser rastreados para o resto dos fatores de risco, para a lesão do órgão-alvo relacionado com a hipertensão arterial, seja ela subclínica ou não, e para a presença de doença cardiovascular já estabelecida. Ora, neste doente, o que é que nós sabemos? Diabético, com doença coronária já conhecida como a fibração auricular, tratamos já de um doente com doença cardiovascular estabelecida. Já não precisávamos fazer um score, por exemplo, que é aquilo que nos preconiza a sociedade europeia. Portanto, categorizando, e aqui estão as várias categorias de risco cardiovascular que temos neste momento, temos os doentes de muito alto risco, alto risco, moderado risco ou baixo risco, e o que nós vemos é que este doente, com o facto de ter doença cardiovascular estabelecida, é logo à partida um doente de muito alto risco. O facto de ser diabetes confere um risco elevado se não tiver complicações já da própria diabetes. Mas se for um doente já com complicações micro-macro-vasculares da diabetes, passa logo a ser um doente de muito alto risco. Portanto, estas ferramentas que nós temos disponíveis mostram-nos que o doente é um doente de muito alto risco. Aqui está com as particularidades do doente. Este é o diagrama que podia estar perfeitamente no nosso smartphone, podia estar perfeitamente na nossa secretária de consulta, é que nos mostra que em função tanto do nível da tensão arterial como do resto dos fatores de risco do doente, a categorização pelas várias áreas de risco. Neste caso seria sempre um doente de muito alto risco, independentemente da tensão arterial que este doente tivesse. Grau 1, grau 2 ou grau 3. Portanto, devo começar terapêutica a este doente, esta não é uma pergunta de televote, o que nos dizem as guidelines. As guidelines estão muito sistematizadas e estão muito friendly para nós. O que é que nos dizem? Neste doente com uma hipertensão arterial de grau 1, com a presença de doença cardiovascular estabelecida, neste caso, doente de alto risco ou muito alto risco, é para começar logo tratamento farmacológico, além das mudanças do estilo de vida. Isto é uma mudança relativamente às últimas guidelines, que preconizavam inicialmente só a mudança do estilo de vida e eventualmente ou não o início da terapêutica. Agora, elas são taxativas e dizem que estes doentes de alto risco ou muito alto risco é para começar em terapêutica. Todos os doentes de hipertensão arterial grau 2 ou grau 3, independentemente do seu risco cardiovascular, também devem logo começar terapêutica. Então, a quem é que eu não inicio logo terapêutica? Eu não devo iniciar logo terapêutica aos doentes de hipertensão grau 1, se forem de risco baixo ou moderado. Portanto, que não tenham aqueles fatores todos que eu vos disse. Portanto, neste doente era logo para iniciar terapêutica. Isto porque existem dois estudos que saíram mais recentemente, uma meta-análise que englobou muitos, muitos milhares de doentes, que mostrou que o início da terapêutica nos doentes hipertensos grau 1, independentemente do seu risco cardiovascular, se associa a uma redução dos endpoints cardiovasculares e até da mortalidade cardiovascular. E depois os dados do sprint. E recordo que o sprint tem algumas dificuldades de metodologia, mas a pressão-alvo chegou aos 120 e aos 130. Perdão, este ensaio com doentes de grau 1 de intermédio risco. Embora fosse um ensaio nulo, em termos globais, o que se verificou é que no subgrupo de doentes que tinha tensão arterial superior a 140, havia benefício no tratamento farmacológico. E foi aquela meta-análise e este estudo aleatorizado que levou esta recomendação, que todos os doentes hipertensos de risco moderado, elevado, no caso de grau 1 ou no caso de grau 2, grau 3, devam iniciar terapêutica farmacológica. Com níveis de tensão arterial superior a 140, 90. Portanto, sistematizando, 140, 90 é o nosso target para iniciar terapêutica e neste caso em concreto, este doente com esta idade e com estes fatores de risco todos, deveria iniciar terapêutica. A pergunta seguinte é, qual é o nosso alvo terapêutico? Até onde é que eu devo ir? A hipótese número 1, 110, 70. A hipótese número 2, 120, 80. A hipótese número 3, 150, 80. A hipótese número 4, 130, 80. Podem votar. A hipótese número 3, 150, 80. Ora bem, a resposta de 130, 80 foi a maioria das pessoas, mas ainda assim há respostas disparos e houve até quem não votasse pela soma da pontuação que aqui está. Vamos nos ver então, seguindo o mesmo molde, o que nos dizem as guidelines. E aqui estão elas sistematizadas de forma como aparece no texto e dizem que todos os doentes com hipertensos devem ter uma tensão arterial abaixo de 140, 90. Isto é linear para todos os doentes. No entanto, devemos ir mais além. O que nos dizem as guidelines e se os doentes tolerarem é que devemos ir a um alvo de 130, 80. E este deve ser o nosso número fixo na nossa cabeça. Deve estar presente em todos os doentes hipertensos. Serão 130, 80, como a Maria de Voz votou. Em doentes com menos de 65 anos e que estejam com um estado geral muito aceitável, devemos tentar reduzir um bocadinho mais estes níveis terapêuticos. A tensão arterial diastólica, independentemente da idade do doente, deve ir para os 80 milímetros de mercúrio. Vamos ver a nível de evidência para a primeira recomendação. Esta veio de uma meta-análise de estudos que mostrou que baixar a tensão arterial até ao nível de 130 se revertia de uma melhoria dos eventos cardiovasculares nos nossos doentes hipertensos. O próprio sprint leva a esta recomendação dos níveis 120, 130, mais audaz para os doentes com menos de 105 anos. Eu aqui queria fazer uma ressalva relativamente ao sprint. O sprint tem um problema metodológico, é que por norma a tensão arterial é de 10 milímetros mais abaixo do que aquilo que nós medimos habitualmente. O que significa que se o alvo for os 120, vai passar, somando aqueles 10 milímetros aos 130. Portanto, vamos bater na tecla dos 130, 80. Vou passar aqui alguns slides. Da diastólica, o que se verificou é que atingir, nesta meta-análise, atingir o nível de diastólica de 80 milímetros de mercúrio, existe benefício cardiovascular. Abaixo dos 80 milímetros de mercúrio, esse benefício esbate-se e, pelo contrário, até pode haver um aumento de reações adversas. Portanto, sistematizando a resposta àquela pergunta, o nosso alvo terapêutico para este doente seria de 180, 90. Recordo que este doente tinha uma idade superior a 65 anos e, neste caso, a tensão arterial poderá dar entre os 130 e os 140, mas, mais uma vez, tentámos atingir o alvo dos 130. Este quadro resume tudo aquilo que eu disse. Independentemente da idade e dos fatores de risco que os doentes possam ter. E, se vocês repararem, o alvo terapêutico, na maioria dos quadros, está para os 130 e, nos doentes com mais de 65 anos, até os 75, deve vir entre os 130 e os 140. Sempre com diastólicas, em todos eles, abaixo de 80. Portanto, se nós fixarmos os 130 e 80, é um número muito bom para nós sabermos. Agora, como devo iniciar a terapêutica neste doente? Terceira pergunta. Mudanças de estilo de vida, como há as três hipóteses? Monoterapia, terapia dupla ou terapia tripla? Podem votar. Ora bem, aqui há mais consenso na resposta. Cerca de 75% das pessoas referiram mudanças de estilo de vida e terapêutica dupla. De facto, a grande mudança do paraglima de 2018, destas guidelines, na terapêutica, tem a ver com a terapêutica combinada e com o início logo à partida da terapêutica dupla. Mas o que eu queria fazer, vamos simular como se estivéssemos na consulta. Primeiro, antes de escolher ou de selecionar o de fármacos, temos que saber que fármacos é que são adequados para o nosso doente. E conhecer bem todos os fármacos, as cinco maiores clases anti-hipertensoras, quais é que são as indicações potenciais e favoráveis para cada uma, e quais as potenciais contraindicações. E depois disso, o que nos dizem as guidelines, e eu vou resumir isto neste gráfico por uma questão de tempo, é que a monoterapia, e aqui perdoem-me que por falta de tempo não tive para pôr terapêutica dupla em todos os restantes quadrados, reservei só a monoterapia para os doentes de grau 1, sem fatores de risco. O que significa que são muito poucos os nossos doentes a fazer monoterapia. Tudo o que vocês veem depois, a laranja e a vermelho, a maioria dos nossos doentes, serão para a terapêutica combinada. E portanto, o que é que nos dizem as guidelines? Que devemos, e porque é que é necessidade de terapêutica combinada? Porque a taxa de controle da tensão arterial continua pobre, sobretudo com a monoterapia. Sabemos da prática que a maioria dos estudos precisam de dois ou três fármacos para atingir a terapêutica, algo que nós sabemos. E depois, sabemos que a combinação terapêutica aumenta a aderência dos nossos doentes à terapêutica. E nós sabemos que isto é um fator para os doentes não estarem controlados. Muitas vezes começamos em monoterapia, mais um fármaco, mais um fármaco e por aí adiante, porque não começava com uma terapêutica dupla ou tripla. E depois, porque vamos combater a inércia. A inércia de tratamento e a inércia médica, nossa própria. Isto é um estudo feito com alguns anos, em que verificamos que, quando temos um doente não hipertenso, cerca de 80% dos nossos colegas não faz nada. E o que faz é só, muitas vezes, aumentar a terapêutica. Que tipo de terapêutica associação? Existem várias associações, todas elas benéficas, relativamente à monoterapia, relativamente às vários tipos de combinações. Não existem grandes diferenças de uma combinação para a outra. Estou quase a terminar. Este, então, será o esquema terapêutico que eu preconizava neste doente. Portanto, começar com uma terapêutica com um IECA ou um ARA, mais um antagonista do cálcio ou um diurético. Depois, se o doente não estiver controlado, somar o outro fármaco. E depois, então, o antagonista de aminalocorticoides. E a introdução do beta-bulkente deve ser ajustada sempre que o doente tiver uma indicação formal para um beta-bulkente, como uma fibra sauricular ou uma doença coronária. Aqui está a passar o caso. Portanto, terminando, e vou concluir com as três tabelas que me parecem importantes. Quando começar a terapêutica, todos os doentes com tensão arterial acima de 140, 90, exceto todos os doentes com mais de 80 anos, 160, 90. Qual o nosso alvo de terapêutica? Fixar a meta dos 130, 80. E como iniciar a terapêutica? Com terapêutica dupla para todos os doentes. Nós sabemos as coisas, mas muitas vezes as coisas falham. Só para terminar, trago aqui um vídeo exemplificativo. Espero que corra. Era a título de piada para terminar. Exemplificativo que o óbvio às vezes está à nossa frente, mas nem sempre atingimos esse óbvio. E como às vezes é quase impossível falhar o óbvio, mas ainda assim acontece. Reparem como o gol era fácil. A bola está em cima da linha. Vamos ver na repetição. E ainda assim, para quem gosta de esporte, o avançado desta equipa croata ou sérvia, que eu não sei, consegue falhar e não acertar na baliza. E isto é o que acontece connosco. Sabemos os alvos, temos várias ferramentas farmacológicas e ainda assim, muitas vezes, a nossa inércia impede atingir os alvos. Muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa. Obrigado, Bruno Pissarra.